Fala galera, beleza? O pessoal dele é chegando aí, trazendo agora mais uma super dica para você que está se preparando, Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, beleza? Raciocínio lógico analítico para vocês aqui. Gente, banco de vocês, Instituto Celecom, preste atenção, já trouxe aqui várias dicas no nosso canal, se você não assistiu ainda, filtre para você buscar aí e assistir essas dicas, inclusive dicas somente de questões atualizadas da banca, tem no nosso canal aí, então não deixe de assistir para você que está se preparando para essa prova e buscar e gabaritar as questões de Raciocínio Lógico. Não deixe Raciocínio Lógico ser um problema para a sua prova, beleza? Nós estamos trazendo aqui para vocês dicas pontuais, objetivas, aquilo que é mais cobrado, que é mais cobrado em prova, a gente sabe que é muito cobrado mesmo, e a gente está trazendo vocês tudo na base do macete, é sem sofrimento. Costumo falar que Raciocínio Lógico comigo aqui é sem sofrimento, beleza? É matéria para você gabaritar, porque você vai trabalhando com o macete e você vai estar sendo direcionado para aquilo que é mais cobrado na sua banca, beleza? Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like aí, clique no sininho para você ser notificado das aulas que serão disponibilizadas gratuitamente até a dada da sua prova. Faremos aqui, gente, semana vale tudo para vocês, beleza? Para essa prova da GCM do Campo Grande, dentro do nosso curso, os alunos terão revisão ali específicas, beleza? Então se inscreva no canal para você ficar ligado também nas informações. Rede social do professor D.N.M. Rocha está ali, né? Nosso Instagram, você pode mandar qualquer dúvida, sugestão. Na descrição do link aí, se você quiser mandar um assunto, professor, faz aí uma aula do assunto tal, sobre edital, né? Tem que estar dentro de Raciocínio Lógico. Faz aí uma aula de questões sobre o assunto tal, pode mandar aí, a gente já sente sugestões. Nós estamos aqui para auxiliá-los mesmo, trazendo material de muita qualidade, beleza? Show? Tranquilo? Então hoje eu quero tratar mais um assunto aqui que eu vejo que é importante. E se você souber uma sede, souber como resolver, você tem uma tranquilidade bacana na hora da sua prova, certo? E nós vamos trabalhar isso aqui agora. Qual que é esse assunto, professor? Negação, ó, vou colocar aqui, ó, negação de proposições categóricas. Isso aqui entra dentro de duas partes do edital de vocês. Preste atenção. Então vai estar lá assim, ó, negação do edital de vocês, ou também vai estar lá assim, ó, quantificadores existencial e universal. Universal e existencial, né? Universal. Está lá assim, é um assunto de vocês, beleza? Então preste bastante atenção. Isso aqui, gente, quantificadores existencial e universal. É, quantificadores existencial e universal, ainda entra um pouquinho ali da parte da lógica primeira ordem, né? Que é a lógica de quantificadores, que a gente tem dentro do nosso curso bem trabalhado, é você entender a estrutura através da simbologia. Mas, também entra ali também a negação desses quantificadores. Ah, professor, mas quais são esses quantificadores, beleza? Quais são esses quantificadores? Primeira coisa que você tem que saber. Quantificadores que é o todo, algum e o nenhum. Beleza? Todo, algum e nenhum. Isso quer dizer o quê? Quantificador todo, quantificador algum e quantificador nenhum. Se aquela proposição estiver escrita com esses quantificadores, você precisa negar essa proposição, então eu falo lá, todo aluno do Vale é aprovado na GCM. Um exemplo. Você quer negar essa proposição, ou seja, apareceu o todo, você vai bater o olho, vai ser o par. Negação do todo. Qual que é a macete do professor Dene? E aí você vai puxar, beleza? Então se a frase estiver lá escrita com todo, com algum e com nenhum, e pede para negar, mudar o valor lógico dela, você vai lembrar do macete que eu vou passar para vocês aqui agora. Aí antes de iniciar em cada um, eu quero falar com vocês o seguinte. Primeiramente, o todo, ele está aqui dentro do famoso EAP. Quem é meu aluno aí há muito tempo sabe que esse EAP significa o E é de existe um, o A que é do próprio algum, e o P é de pelo menos um. Pelo menos um. Então você vai lembrar o seguinte. Você vai lembrar o seguinte. Se você precisar negar o algum, a frase pode estar escrita com algum, com existe um ou pelo menos um. Ok? Algum existe um, pelo menos um, é a mesma coisa do EAP. Então quando eu falo que você nega o algum, é negar o existe um, é negar o pelo menos um, e assim vai. Show? Tem que ficar atento, porque tem gente que trava nisso aqui, mistura. Então quando eu falar com vocês que dentro dos macetes é EAP, você lembra que existe um, algum, pelo menos um. Anota isso aí. Se você nunca viu esse macete, isso é importantíssimo, porque pode ser questão do seu aprovado. O Instituto Selecom gosta de cobrar isso aqui. Se você puxar aí nas questões que eu corrigi da banca, nas últimas dicas, você vai ver que tem questões de negação, proposições, categóricas. Beleza? Então vamos lá. Vamos entrar no macete de cada um, e a gente vai falando ponto a ponto. Sem correria e sem estresse. Vamos lá. Na calma, e você vai anotando essa bagaça aí. Negação primeiro do quantificador todo. Macete, professor Dena. É o EAP, mas não. Que bagaça é essa, gente? O que é isso, professor? Você vai lembrar. O que é o EAP mesmo? Acabei de falar para vocês. Existe um, algum, ou pelo menos um, mas não. Esse não aqui, de ir negando. Então você troca o todo pelo existe um, pelo algum, e pelo pelo menos um, mas não. Mas negando. Vamos para o exemplo? Todo, exemplo, todo aluno do Vale é esforçado. Ok? Aluno do Vale é esforçado. Um exemplo aí, só para a gente pegar essa proposição que está escrito com todo. Observe que isso não é uma proposição composta. Não tem aqui operadores lógicos, né? Mas é uma proposição categórica que aparece o quantificador todo. Dentro de raciocínio lógico, para eu negar o todo, é o EAP, mas não. Você troca pelo existe um, algum, pelo menos um, mas não. Lembrando que esse não aqui, gente, é de negar a proposição. Não é te colocar o não. É negar. Porque se tivesse um não aqui, por exemplo, para eu negar eu tiraria ele. Não é isso? Então para eu negar isso aqui, ficaria assim. Existe um aluno, vai vir aqui, aluno do Vale, que não é esforçado. Então eu só neguei. Pelo menos um. Ou seja, existe um, algum, ou pelo menos um. Ok? Então existe um, algum, ou pelo menos um aluno do Vale que não é esforçado. Então eu coloquei aqui, eu neguei a proposição. Então troquei o todo, pelo existe um, algum, pelo menos um. Podia estar qualquer um desses três quantificadores aqui. Existe um, algum, pelo menos um. Lembrando que isso aqui tudo é a mesma coisa, porque faz parte do EAP. Lembra o que eu mostrei para vocês lá? Então para negação do todo, é EAP, mas não. Lembra aí, é o bizu da aprovação. Coloca isso na cabeça e leva a sua prova. Beleza? Negação do todo, é EAP, mas não. Bizu da aprovação. Show? Nenhum, essas aulas tem até funk com isso aí. Hoje eu vou nem trazer aqui não, porque senão vai ficar... A galera vai empolgar aí no funk aí. Vamos, deixa o pau quebrar. Deixa para a próxima. Beleza? Mas dentro das nossas aulas a gente trabalha bizurado isso aqui, com tranquilidade. Negação do todo, é EAP, mas não. Bizu da aprovação. Anota isso aí para você ser aprovado na GCM Campo Grande. Show? Bacana? Então todo aluno do Vale é esforçado. Existe um aluno do Vale que é esforçado. Algum aluno do Vale não é esforçado, né? Q, esse Q, que nem precisaria colocar. Pelo menos o aluno do Vale não é esforçado. Pode até tirar esse Q se quiser. Existe um aluno do Vale que não é esforçado. Algum aluno do Vale não é esforçado. Pelo menos o aluno do Vale não é esforçado. Fechou. Então negação do todo. Existe um, algum, pelo menos um, mas não. Primeira coisa que a banca faz de sacanagem. Negação do todo. Fala que é nenhum. Aí quem não estudou, acha que é nenhum. Aí coloca lá assim. Nenhum aluno do Vale é esforçado. Errou. Gente, negação do todo nunca é o nenhum. Negação do nenhum nunca é o todo. Cuidado. Porque para quem não estuda, dá vontade de marcar a questão desse jeito. Mas a gente destrói isso dentro do nosso curso com muitas questões, gente. Muitas questões mesmo. A gente sabe a importância desse assunto para a sua prova. Beleza? Pode ficar tranquilo. Então negação do todo já falei. Agora eu quero falar da negação do algum. Show? Negação do algum. Lembrando que quando eu falo negar o algum, é negar o existe um e também o pelo menos um. Porque todos estão dentro do EAP. Qual que é a macete, professor? Para negar o algum? Negar o algum é o neto não. Ô, miséria. O que é isso, professor? Neto não. O que é o neto não? O N é de nenhum? Então eu troco o algum pelo nenhum? Somente. Ou o tô não? É eu trocar o algum pelo todo, mas não. O todo, mas negando. Então a negação do algum, do existe um ou do pelo menos um, tem que ser com nenhum ou somente com o todo, mas negando. Vamos para o exemplo. Vai ficar claro. Exemplo da bagaça. Algum aluno do vale só enrola. Tem um danado aí que só enrola. Fala que está estudando, está estudando é nada. Algum aluno do vale só enrola. Estuda nada. Mas, está ali falando que está estudando. Mas, gente, tem que estudar. Para passar nessa prova, tem que estudar. Muita gente se preparando. O galera está gostando muito do nosso curso aqui. Muita gente. Nós esperamos aí, vale o concurso. Espere aprovar muita gente nesse concurso da Guarda Cigil Metropolitano de Campo Grande, que é um objetivo nosso aqui. Nós estamos trabalhando pesado, sempre melhorar o curso, disponibilizando material para vocês ali. Então, fique atentos que para você negar algum aluno do vale só enrola, você vai negar o algum, lembrando do Neto, não. Você simplesmente troca o algum pelo nenhum. Então, fica assim, ó. Nenhum aluno do vale só enrola. Beleza? Então, eu falei, ó. Nenhum aluno do vale só enrola. Só troquei o algum pelo nenhum. Ou então, o tô não. Então, se eu trocar o algum pelo todo, eu tenho que negar o restante de proposição. Todo aluno do vale não, ó, tem que negar, né? Não enrola. Não só enrola. Não precisa colocar o só ali, né? Fica esquisito, né? Algum aluno do vale só enrola. Nenhum aluno do vale só enrola. Todo aluno do vale não enrola. Ou seja, eu troquei o algum pelo nenhum e escrevi o resto da frase normal. E troquei o algum pelo todo, mas neguei. Se você trocar o algum pelo todo, você tem que negar o restante. Show? Lembra disso, gente. Lembra disso que é importantíssimo. Quando que o algum e o... Quando que o nenhum todo vai ser negação? Somente do algum. Somente do EAP. Certo? Isso aqui tem que ficar claro, tem que ficar bem discutido na cabeça de vocês, porque isso aqui é cobrado em prova mesmo. Negação dos quantificadores. Vamos mais uma vez retomar. Negação do todo. EAP, mas não. É o bisudo da aprovação. Negação do algum. É neto não. O que é o neto não? É nenhum ou todo, mas não. Show de bola? Beleza? E agora, para fechar? Para fechar, é a negação do nenhum. Vamos lá. Negação do nenhum. Como que eu faço para negar o nenhum, professor? Assim vai. Negação do nenhum. Nenhum é simplesmente você trocar pelo EAP. Está aí. Negação do nenhum é o EAP. Ou seja, se eu falo assim, ó. Exemplo. Vou ficar bem claro. Nenhum aluno do Vale é reprovado. Está aí. Para eu negar o nenhum, é só trocar o nenhum pelo existe um, algum ou pelo menos um. E o resto da frase fica normal. Aluno do Vale é reprovado. É o bisonho que não pega, não faz o que os professores estão falando. É isso. O miséria lá não vai ser aprovado porque não faz o que os professores estão falando. questões, exercício, exercício, exercitar bastante, questões da banca que a gente trabalha aqui e é o necessário para vocês nesse curso para buscar essa aprovação. Então, negação do nenhum é o EAP. Só trocar o nenhum pelo existe um, algum ou pelo menos um. Show de bola? Então, gente, fica claro para vocês aqui. Não esqueçam desses detalhes. Eu estou falando que isso é um assunto que não cai em prova. Ele despenca. Despenca. Então, mais uma vez, quero fazer com vocês aqui o resumão. Todo, algum, show, e o nenhum. Está aí. Todo, algum e nenhum. Negação do todo é o EAP, mas não. Está aí o bisudo da aprovação. Por que eu falo bisudo da aprovação? Porque o todo, gente, é o quantificador mais cobrado. Ele, normalmente, é o que é mais cobrado. Então, negação do todo é o EAP, mas não. Show? E negação do algum. Lembrando que o algum é o próprio EAP. Quando eu falo negar o algum, é negar o existe um e também o pelo menos um. Negação do algum é o neto não. Ah, pessoal, por que neto não? Então, o N é de nenhum e o tonão é de todo, mas não. Todo mais negando. Beleza? E negação do nenhum é simplesmente o EAP. O existe um, o algum e o pelo menos um. Bacana? Então, vamos lá. Negação do todo é EAP, mas não. Negação do algum é o neto não. Negação do nenhum é EAP. Dá um pause nisso aqui, dá um print. Se quiser, pode até marcar o Instagram do professor Dene aí. Poste aí, compartilhe. Ou então, anota isso aí para você ficar bem fixado. Deixe isso aí anotado, que eu falo com vocês que é importantíssimo. No dia que vier essa prova, nós vamos trabalhar a correção dessa prova aí, dessas questões. Vocês verão aí que eu estou falando aqui. É coisa que é cobrada mesmo. Eu não trago aqui qualquer dica. A gente estuda a banca, a gente estuda aqueles assuntos que são mais cobrados. Beleza? Então, para fechar, eu quero pegar o último exemplo aqui. O último exemplo com vocês. Para a gente dar uma misturada que nós já falamos. Vamos imaginar que tem uma questão que está lá assim. Todo aluno é inteligente e algum professor é bacana. Olha que frase, que proposição top de linha. Está assim para mim. Todo aluno é inteligente e algum professor é bacana. Ele quer, eu vou chamar essa proposição aqui, ele quer que eu faça a negação dela. Como que eu faço para negar essa proposição? Beleza? Aí você vai falar para mim e falar o seguinte, professor, o que tem nessa proposição? Tem o todo, tem o algum e tem esse conectivo E, que está utilizando aqui, unindo as proposições categóricas. Então, esse E aqui está formando aqui, é uma proposição categórica. E quando eu pego o todo e vou negar E, o que eu faço com o todo? Eu troco o todo para existir um, algum, pelo menos um e nego o restante. Então, esse todo aqui, eu troco ele para existir um. Vou colocar com existir um. Ou algum, vou colocar com algum. Algum. Beleza? Lembrando que o todo, a negação dele é E, a P, mas não. Então, eu tenho que negar o restante da frase. Para eu negar o restante da frase, quando eu nego o E, eu tenho que trocar pelo ou. E quando eu nego o algum, eu tenho que trocar pelo neto não. Opa, vamos embora. Vamos ver uma negação que poderia ser aqui. Algum aluno não é. E, inteligente. Já vim negando. Troquei o E pelo ou. O algum. Como eu estou negando tudo, eu tenho que negar o algum. Posso trocar ele pelo nenhum ou pelo todo, mas não. Vou negar ele, trocar ele pelo todo. Ou, ó. Todo professor. Todo professor. Não é bacana. Tá lá. Professor, o que eu fiz nessa bagaça aqui, então? Eu peguei o todo, troquei pelo algum, neguei o restante. Aluno inteligente, aluno não é inteligente. O E, troquei pelo ou. O algum, troquei. Podia ter trocado pelo nenhum. Se eu tivesse trocado pelo nenhum, não negava o resto. Como eu troquei pelo todo, eu coloquei o não aqui. Então, se eu tivesse trocado o algum pelo nenhum, ficaria professor e bacana. Não colocaria o não. Lembra disso? Porque é o nenhum ou todo, mas não. E aí, fechou. É um exemplo, assim, para a gente fechar com chave de ouro, que nós já vimos nessa dica e nas dicas passadas. Então, se você não assistiu as dicas passadas, acesse o nosso canal. Busque aí, né? Se inteirar de todos os assuntos que nós já falamos aqui. E pode deixar na descrição abaixo aí aquilo que você queira que a gente traga aqui no nosso canal sobre raciocínio lógico analítico. Beleza? Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Anote bastante os bizus. Vá para as questões e vocês vão ver como que é bacana eles serem aplicados. Voltaremos aí com mais dicas, com mais detalhes para vocês aqui. Até data da sua prova. Deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho. Muito obrigado. Até a próxima. Vale o concurso. É o Vale da Provação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho